PESSOAL! PESSOAL! PORRA! Anda enjoado das suas armas e facas do Murder? Esse é o site ideal pra você! O Blocks Boom é um site de vendas instantâneas de facas, armas e pés do Murder Mystery 2! E na compra de qualquer item você ganha 10% de desconto utilizando o meu código BRÍGIDO! O link está na descrição, adquira já seus novos itens! PESSOAL! Eu vou matar o Jean, gente! Gente, nós estamos aqui no Murder, eu e Jean, né? Gente! Nós vamos jogar hoje, gente, com a nova animação que lançou no Roblox, gente! Que é essa aqui, gente, olha! Ela é uma animação esportiva da Adidas, gente, então... É... Ela é bem diferente, gente! Enfim... É, gente! A minha webcam... É... Eu vou começar... Começar não! Vou voltar! A tradição desses vídeos de... Com o Facecam, porque muita gente gostou e quis de volta! Então, eu estou trazendo tudo de novo! Ah! Me trancaram! Foi! Enfim, gente! É isso! Moda! Moda! Deixa eu ver... Gente! Espera ainda! Só um minuto! Deixa eu me concentrar! Os vídeos com a Facecam vão voltar a ser norma... Você viu... Você viu... Você viu... Subindo? Os vídeos com a Facecam vão voltar a ser coisas normais da vida... Ridículo, El Camper! E eu nem tava... Eu nem tava atacando em você! Era na Julia ali, ó! Enfim, gente! É isso! A câmera mudou, porque eu gravava antes com o meu celular. Agora eu vou gravar com a webcam, porque eu troquei ela de lugar. Porque antes ela não dava pra gravar no local que ela era. Mas agora dá! E é isso, gente! O que eu tinha pra dizer! E eu sou a Mander, gente! Êêêêê! Êêêêêê! Enfim, gente! Comentem o que vocês acharam das minhas skins! Que bonitinha, gente! Cada vídeo vai ser uma skin diferente! Porque eu gosto de jogar com skins aleatórias! Entendi! Gente, eu mostro já já a animação direitinho pra vocês! É porque, né... Não lembro onde é que tá essa pessoa aqui! Eu só tô escutando ela pegando as moedas, hein! Não tô vendo! É, juro! E essa animação subindo na escada... É a última! Será que tá aqui, gente? Não é possível! Olha que diabo! Passado com essa pessoa! Que diabo! Agora ela morre! Olha lá! Olha que cão chupando manga! 47 segundos! Eu vou pegar ela por aqui! Eu vou pegar ela por aqui! Desceu, mulher! Tá aí, ó! Tá aí nessa sala aí! Eita! Morre, mulher! Deixa de ser idiota, idiota! Que isso, né, gente! Enfim, é isso! E... É isso, gente! Olha que lindinho! Enfim! Ó, gente! A animação correndo é assim, ó! Tá, 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 tá! Pam, 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 pam! Não! Parado! Ela vai fazer um negócio! Pera ainda, ó! Sai do meio, velho! Sai de perto que eu já uso pra thumb! Ó, gente! Fica olhando! Ó! Pera ainda! Ela vai mexer, ó! Ela vai mexer, ó! Isso! Ela mexeu, tá vendo? Ó, paradinha como ela é! Arrasou! Pulando, ela pula com as mãos pra cima e caindo, ela dá uma cambalhota, gente! Tem que cair de um lugar mais alto pra ver! E subindo, ela pula que nem uma rã! Subindo, ela é tipo tá escalando uma corda, gente! Parece uma rã! Eu vou mostrar pra vocês no mapa do Beach Resort, depois que lá tem como nadar e tem como escalar bem do jeitinho que eu quero mostrar pra vocês! Aqueles, né, gente? Tem gostosinho! Aqueles, né? Menina! Mulher! Olha, faltam menos de 300 bolas pra mim completar o próximo item! É o Jean! Mulher! É a bacon hair lá perto! É a bacon hair vindo ali, ó! Ai! Entendi! Eu sou xerife! Tá vindo, tá subindo! Gente, como eu fiz e no último vídeo, eu vou pegar minhas bolas antes de matar! A não ser que ela me ameace morrer! Matar! Me ameace morrer! Ela subiu? Ela tá lá em cima, a mulher matando todos! Descontrolada! Menina que sapeca! Menina, mulher! Tu me mata, bicha! Vou ficar aqui! Ela tá ali no duplo! Ela tá vindo aqui, ó! Embaixo? Tá vindo aqui, atrás de mim! Você tá em cima ou tá embaixo? Eu tô subindo! Aqui! Eu vou de morte! Menina, mulher! Pera! Peguei já vinte, cadê? Morri, 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 morri! Desci, desci, desci aqui no du-du-du-du-du com ela! Ai, calma, mulher! Menina, pera! Que, 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 que... Ai, menina, mulher! Ela me matou! Matei! Ela me matou numa distância de cinquenta metros! Menina, eu vi! Eu fiquei passada! Menina, mulher! I have a fun idea, baby! Gente, eu sou inocente! Gente, eu não aguento mais correndo, cara! Ai, mas... Se a corrida fosse igual, o caminhar é lindo! Porque não dá pra ver aqui, mas a gente anda tipo assim, ó! Ah, é? Não vi! Como é que é? Eu tô mostrando na câmera, né, mulher, mas não tem como! Meu Deus, eu quero ver a cena! É porque a gente anda, tipo assim, bem feliz da vida. Como se a gente tivesse ganhado cem reais, achado cem reais na rua. Mulher já morreram aqui! Menina, mulher! Menina, menina atrás de mim, ó! Ah, não, mulher! Esse povo quer que me focar, ó! Ai, não, mulher, menina, mulher! Ela quer porque quer matar você. Racista! Que eles não... Ela voltou pra trás de vocês de novo. Eu fui quase de base. Ela não me para, não! Ela quer você, aceita, bebê! Ela tá aí, ó. Tá ali mesmo, lá na cozinha. Tá arrependido. Nome de todo pai poderoso. Tá atrás de Júlia. Tá atrás de Júlia. Aqui, ó! Ah, xerife tinha coisado pra eu virar, mas aí eu não prestei atenção. A Júlia pegou. Mentira, mulher. A Júlia vai morrer. A Júlia morreu. Vai por lá, vai por lá. Vai por lá, Júlia. Júlia, tá atrás de mim. Volta por aqui pela mesma porta, Júlia. Júlia, me salva, Júlia! Júlia vesga. Tô indo, tô indo. Pela cozinha, Júlia. Pela cozinha, Júlia. Calma, tô indo atrás, Mariah. Pra trás não, mulher! Vem o contrário, Júlia, burra! Ela entrou na sala. Ela vai sair desse lado aí. Lá saiu, Júlia. Menina, mulher! Vai morrer. É agora! Quer ver, Júlia, morrer? Tá arrependido. Menina! Agora ela mata. Falei? Eu sinto, Júlia. Ah, calma, chupando manga. Menina, mulher, o que é isso? Gente, vamos lá. Deixa só eu limpar aqui. Tem que ir de resort vibe inteiro. No coisa do mouse. Porque tinha uma sujeirinha e tava… É, você é bom! E tava travando o mouse. Mulher, bicho! Morri. É a Dinha. Menina, mulher! É você, né? Eu vi. São todas. É você, é você que eu vi. Você quase me matou. Tem um xerife ali dentro, tacando o porro. É você que eu sei. Cala a boca, mulher. Eu vi uma mulher. É você. Mulher, eu não peguei nem nada na mão. Vou pegar agora meu corpo. A morte. A morte está cada vez… Ih, tá aí em cima. Tá em cima? Tá aí embaixo. Tá aí embaixo. Tá aqui embaixo. Eu quero as minhas bolas. Porra, diabo. Ah, mas tá onde, meu Deus? Será? Deve estar no xerife. Ai, mulher, racista! Calma. Olha lá, ó. Morreu. Morreu. Morreu no duplo. Menina, mulher. Pegaram já. É eu que peguei. Espera ainda que eu tenho bolas ainda. É a Júlia! É a Ubu. Ah, é a Ubu. Já subiu, né? Gente, calma. E aí, ó, no duplo. Menina, mulher. Eu estou aqui embaixo. No copo. Vai, mulher. Ai, menina, mulher! Menina, mulher! Menina, mulher! Você morreu. Falei? Ah, não. Ah, não. Ganhou, o Bu. Ó, parabéns. Arrasou demais. O que é, mulher? Gente, vamos lá. Eu sou inocente. Sou inocente, gente. Ó, gente, que legal. Aqui na mesa. Perele. Pão suícido. Se joga na pista. Se mata na pista. Mulher. Mulher. Ah, é essa. Speak now. Sai! Quer ver que é Ubu de novo? Meu Deus. É, tem uma Ana Maria Braga aqui. Olha lá, ó. Don't bring me to tears. Ah, é essa loira. Sai safadinha. É a Ana Maria Braga mesmo. É sério? Urra! Eu não disse que era Speak Now? Ah! Quem é Speak Now, mulher? A menina ali com o vestido. Calma. Meu Deus que ela vem por aqui. Queria que ela matasse o Xeré. É, beleza. Olha que povo louco. Tá lá, Speak Now, ó. Urra. Morreu. Mulher travou. Menina, mulher. Meu jogo travou. Calma, respira. Agora, Speak Now. Agora, Speak Now. Ai, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Pela sala. Voltou, voltou. Pra cozinha, pra cozinha aí. Essas... Bicho, sai do meio! Catita. E, Catite. A gata da Samira. Ai, meu Deus. Lá vem Speak Now. Sai, mulher, do meio! Essa bicha na frente. Tome. E, Catite. Se você voltar por aqui... E, Catite está aqui. Ele tá voltando. Por lá. Ai, sai do meio. Não, gente. Esse povo não sai da frente, não. Eu vou atirar nessa mina de preto? Se eu atirar nela, você promete que mata? Não, nem precisou. Meu Deus do céu. Ela tá vindo mesmo. Ai, morri. Tá vendo? Que inferno. Pronto. Acabou da palhaçada. Esse povo não sai da frente. Esse povo não sai da frente. E, Catite. Quando você vê alguém com arma, você sai da frente. Por favor. Gente, vamo lá. Começou. Eu quero ir. Deixa eu só responder uma mensagem aqui. Eu, hein. Ai, gente. Não. Eu não aguento com esse povo. Don't bring me... É porque, gente. É... Minha... Morreu. Menina. Mulher. É a Julia. É o Buu. Ó, gente. Aqui, ó. Como é que sobe a escada. Fica mais bonito lá no... No beach resort. Que parece que a gente tá subindo fora. É porque uma amiga minha tava fazendo caminhada. Aí, ela vinha na BR. Aí, ela achou uma caixa com os gatos. Uma caixa não. Porque os gatos estavam jogados. Era no meio dos matos. Aí, gente. Ela tava em casa, em casa. Perguntando quem ia querer os gatos. Aí, minha amiga mandou uma figurinha aqui no grupo. Dizendo que era desse jeito os gatos. Que... Que ela tava dando. Menina. Mulher. Morri. Ó, peguei a arma de novo. Pega. Mata. Se tem uma loira na frente. Olha o que eu fiz aqui. Enfim, gente. Menina. Mulher. Agora eu morri. Meu Deus. Eu botar ela agar. Bota a cabeça aí na porta. Ô, mulher. Pegou na caixa de pizza. Vai. Agora. Agora aonde? Ali. Ali dava... Ali dava pra ver. Ele vai voltar por aí? Sai daí, bicha. Menina! Menina! Mulher! Morri. Sabia que eu ia morrer. Olha o que eu ia morrer. Oxe! Tá vendo? É o lag do gato. Não, gente. Não, não, não. O lag de centavos. Não, gente. Eu desisto desse jogo, juro. Cremalizado. É safadinho gostoso. Eu amei. Menina! Mulher! Enfim, gente. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, gente. Comentem aí o que vocês acharam da nova animação. Não mostrei ela nadando porque, enfim, não veio Beach Resort, gente. Mas comprem. Ela é bem daorinha. Ela é da Adidas. Por isso que ela é, assim, toda esportiva, gente. Enfim, o canal do Jean vai estar aí embaixo. Um beijo a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e tchau, gente! Tchau!